Você finalizou o nosso vídeo passado dizendo que... Vai ver o vídeo passado. O vídeo passado é a minha história, porque você não sabe quem eu sou. Aí ela fica falando essas coisas. Vai pra trás um pouquinho pra você entender que eu sou. É, eles têm que ver. E aproveita, a gente já pede pra você se inscrever no canal dela, que é maravilhoso. Salva vidas. Curte isso aqui também, né, gente? Salva vidas é muito bom. É, eu costumo no meu canal, eu costumo falar que o YouTube é muito carente. É carente, eu adoro essa frase. Então ele precisa muito de... E você chama o quê? Gostos ou likes? A gente fala likes. 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 O YouTube, pra ele ficar com autoestima mais ou menos, ele precisa de likes e comentários. É a única coisa que ele pede e a gente dá, né? Tem que fazer, gente. Ajuda. E aí você falou assim, o mundo parece que tá de cabeça pra baixo, as pessoas não entenderam nada e, de repente, parece que agora começaram a entender. Isso tem a ver com esse processo de transição planetária, com essa nova dimensão que dizem que algumas pessoas estão conseguindo acessar. Como é que você vê isso? A gente tá se preparando pra uma nova era. Em 1970 já havia New Age, né, aqueles nomes da nova era, mas ninguém sabia muito bem o que que era. Na realidade, a gente fica dois mil e poucos anos em cada era astrológica. Era de peixe, era de aquário, nananã, e a gente tá saindo agora da era de peixe e entrando na era de aquário. Só que, qual é a questão? A questão é que não é uma coisa tipo, hoje acabou a era de peixe, amanhã começa a era de aquário. Não. Eu costumo explicar como se aqui fosse a cúspide, como a gente chama, entre os dois signos, e fosse uma lanterna, entendeu? Que vai avançando. Então, ok, a gente tá assim. Tipo, tem gente que já tá aqui em plena nova era, com outra mentalidade, que eu já vou te explicar o que é, e tem gente que ainda tá aqui nessa. Então, é difícil, não é fácil, porque o gap, né, o espaço entre quem já entendeu e quem não entendeu, está cada vez maior. Então, tem gente que ainda não entendeu nada, que ainda está lá atrás, que ainda acha que tem que ter muitas religiões e muitos dogmas, e muita gente obedecendo, e você não pode escolher, você tem que fazer o que as pessoas esperam de você, e você tem que ter uma vida regrada, e que você tem que ter uma vida, aquelas coisas todas muito estáveis. Depois você tem gente que já tá na nova era, a nova era é a era da liberdade. Então, imagina, de você ser quem você é. Então, que você não precisa de estabilidade, que você tem que fazer o que você gosta, que você tem que ser feliz. O que que tá acontecendo? Como a nova era já está muito já aqui embaixo, quem não está fazendo isso, está ficando doente. Então, nunca teve tanto câncer como tem agora. O que que é um câncer? Câncer é um corpo triste. Você tá exigindo do teu corpo uma coisa que ele não tá conseguindo dar, porque a tua alma mora aqui dentro, ela sabe o que é bom pra você. Aí você se exige. É como eu costumo explicar que as pessoas moram na dimensão mental. Ora, a dimensão mental é só essa partezinha aqui do corpo. O resto é energético, é emocional. Aí as pessoas ficam aqui exigindo, se exigindo, não porque eu tenho, não porque eu tenho. Se você notar, a coisa que você mais ouve dentro de você é, eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer, eu tenho, eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer. E essa exigência vai fazendo com que o corpo vai ficando cada vez mais triste. E aí as doenças começam, as depressões. O que que é uma depressão se não é uma pessoa que tá fora do seu lugar, que tá fora da sua energia? Porque quando você tá na sua energia, não dá pra ficar deprimido. Porque você acorda feliz, você quer estar vivo, porque você está dentro da sua energia. A sua essência tá dentro de você. Agora quando você começa, não, porque eu tenho que fazer, que é o que meio que a sociedade exige. Mas esse pessoalzinho novo que já tá entendendo, ele não tá, ele não quer. A gente vive nessa dimensão desse mundo concreto, né, que é o que a gente vê. Quando você fala dessas pessoas que adoecem, que não entenderam isso, são as pessoas que ainda valorizam isso, essa coisa de eu preciso trabalhar pra pagar a dívida, eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro, eu preciso... E fica de repente esperando algo externo o tempo todo e não entender o que o processo é daqui. É, você tocou no X da questão, né, o X da questão é que na era passada era tudo de fora pra dentro, agora de dentro pra fora. Isto é, é a era da liberdade, mas olha só, você pra ser livre, você tem que saber escolher. Você pra ser prisioneiro, é só obedecer, é mais fácil. Claro que você vive mais infeliz, mas é mais fácil. Você não erra. Você cumpre ordem. Se cumpre ordem, tá tudo bem. Claro que não está tudo bem, porque aí tua alma vai ficar triste, mas quando você pega gente que foi criada nessa dimensão do medo, né, que é tem que obedecer, é de fora pra dentro, não se relaciona com o que sente, só se relaciona com o fora, obedece, cumpre, né, pega uma pessoa dessas e fala assim, agora você vai escolher. É a mesma coisa que você abrir uma gaiola de um passarinho que foi criado na gaiola, a pessoa fica apavorada de ter que escolher, porque se escolher vai errar, e se errar ela ainda tem a memória de ser castigada lá atrás. Jesus fala uma frase linda, o erro é apenas, não existe certo e errado, o erro é apenas a forma mais comprida de voltar pra casa. E por que mais comprida? Porque você aprende através do erro, você erra, aprende e depois vai acertar. Não, o pessoal quer acertar logo, porque tem a memória de obedecer. Só que o que ele obedecia não tinha a ver com ele, agora a gente tem que escolher, pra escolher a gente tem que fazer muita coisa, tem que fazer o nosso mergulho interior, tem que saber quem eu sou, tem que saber, olha só, então quando a gente fala nova era, era da liberdade, da identidade, tá, legal, mas e depois? Como é que você faz isso? E pagar o preço pra ser livre? E pagar o preço de escolher? E como é que eu faço pra, por isso é que eu ouvi a voz, se as tuas escolhas te trouxeram aqui, você vai ter que reaprender a escolher. Eles estavam me preparando pra nova era. E as pessoas, se não entenderem isso, principalmente, por exemplo, pessoas que têm filhos, que já são, eles já nascem livres. Você fala uma coisa pra uma criança, ela fala não. Quando é que na minha época alguém falava não? Não falava. Então tá mudando tudo muito rápido, porque o cosmos tá mudando também. E a gente ou pega essa carona, e é uma carona incrível, porque felizmente a gente, é a primeira vez na história da humanidade que a gente vai, tem essa consciência de ser quem eu sou, imagina. E tem gente que não tá querendo, ou não tá conseguindo, claro. Então, Alexandra, como você acha que, por exemplo, através desse canal, o que você acha que falta pra alguém entender esse processo e assimilar? Porque é uma coisa de dizer a mente entender, falar o que ela diz faz sentido. Mas eu ainda tenho dificuldades, enfim, por questões, como você falou, sociais e emocionais, né, psíquicas, que impedem ela de pensar dessa forma. O que você acha que a pessoa pode fazer? Então, eu acho que tem duas coisas, que eu acho que são principais, que as pessoas têm que fazer, devem fazer. Você vê? Você já não pode falar tem que fazer, porque a pessoa já não pode obedecer. Sim. Então a gente tem que fazer, deve fazer, se ela faz, se ela quiser. É, pra assistir. Meditação, por quê? Olha só, o que é o eu superior? O eu superior é a minha metade cósmica que ficou lá em cima, isto é, quando eu tô lá em cima eu sou um uno, eu sou inteiro. Aí quando eu desço, eu desço dual, porque a gente tá na dualidade. Ninguém desce inteiro, aqui não existe inteiro, aqui existe sempre a dualidade. A paz e a guerra, o branco e o preto, o alto e o baixo, o bonito e o feio, é sempre dual, não há nada que não tenha o seu contrário. Então a gente desce, só metade, que é o eu inferior, que é o ego, e aqui em cima fica a alma. Quando a gente faz esta ligação, e isso é em meditação, a gente consegue um uno, estando aqui embaixo. E aí a gente evolui, isto é, a frequência vibratória eleva e a gente consegue acessar coisas mais sutis, energias mais sutis. O que que acontece? Você pra estar na era de aquário, você precisa ter uma energia sutil. Por exemplo, eu tô falando e você tá arrepiada, não tá? Porque você está acessando energia sutil. Se você estivesse acessando uma energia mais pesada, você não ficava assim, tá certo? Quando você entra, por exemplo, num, sei lá, num supermercado, num shopping, você não fica meio... Fica cansada. Cansada, né? Por quê? Porque você está acessando energia densa, de dinheiro, de comércio, de uma série de coisas, de expectativa, muita coisa que tá naquele lugar, porque é muita gente. Quando você começa a falar destas coisas, você começa a acessar uma energia mais sutil, mais elevada, e aí você também quer outras coisas pra você, né? Porque você finalmente, é como se você pegasse quem você é aqui embaixo, quem você é lá em cima, juntasse e começasse uma história nova. Então, o que que as pessoas têm que fazer hoje? Um, meditar, acessar o eu superior, pra conseguir entender o que que eu vim fazer aqui, o que que eu tô fazendo aqui. Tanto que muita gente me pergunta o que que eu tô fazendo aqui, eu quero saber. Vai no eu superior, eu não posso responder, eu não sei, mas posso te dar essa ferramenta. Essa ferramenta. E a segunda coisa é, uma coisa que em Portugal a gente fala por sem causa, por sem causa é colocar todas as coisas que você sabe em dúvida. Considerar que existem, como fala, física quântica, infinitas possibilidades, você fica fechada numa só. E não que você tem que pegar isso que você acha, abrir assim, abre a cabeça. Será que é isso? Eu não sei. Será que é? Eu não sei. Quando você fala eu não sei, você tá pronta pra aprender. Quando você fala que é isso, você está pronta pra não aprender mais. Então, as coisas não são o que são. As coisas eram assim na era de peixes, não são assim na era de aquário. Então, colocar-se em causa, colocar-se num lugar em que pode não ser. Por exemplo, o meu filho é desobediente. Será que o nome é desobediência ou ele tem uma frequência vibratória mais alta e ele veio só pra fazer você entrar em contato com a limitação da tua frequência vibratória? Pode ser. Entendeu? Então, a gente tem que abrir pra depois, então, começar a receber informação. As pessoas querem receber informação completamente fechadas no que acham que sabem. Sim. Tá? Por isso, meditação e, não sei o nome em BR, colocar-se em causa. Duvidar de si próprio, quase. Duvidar das coisas que... Questionar. Questionar. Exatamente. Questionar. As suas crenças. Questionar as suas crenças, acho que é uma boa. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que me perguntam e têm dificuldade de entrar no estado de meditação. Você tem alguma dica pra uma pessoa entrar ou ajudar a acessar esse estado de meditação? Então, eu tenho um projeto que Jesus ditou inteiro, que é muito bonito, chama Flash Meditation. É todo online e tem 39 meditações, 9 são gratuitas. E cada Flash é um tema. Então, tem teoria e 5 meditações. E os temas são criança interior, limpeza espiritual, vidas passadas, karma. E aí, é uma meditação em que eu vou ditando. Agora faz isso, agora faz isso. E isso ajuda... Guiada. Ajuda as pessoas que a cabeça não para. Mas tem uma dica que eu costumo falar. Porque, olha, as pessoas vivem uma vida enlouquecedora, tipo, controlam tudo. A pessoa está falando com você e está controlando o que é que ele está falando. E depois olha e depois... Tudo fora. E depois querem sentar e ir para o paraíso. Isso é impossível. Você tem que estar, pelo menos, em semi-estado de meditação na sua vida. Qual é o truque? Cada vez que alguém falar, por exemplo, não tem a ver com você. Você está começando aqui. E você está ouvindo ali, você tem que desligar dali. Você tem que parar de controlar. Parar de ser uma controladora. Para começar a entrar dentro de você. Outra dica. Isso tem a ver com o estado, o momento presente? Estar aqui? Sim, sim. Em você. Inteira. Mas, olha só, cuidado. Não é estar aqui. É estar aqui. Em mim. Em momento. Em mim. Eu estou em mim e sou eu que estou aqui. Porque senão é mental. Você está aqui. Eu estou aqui com você e o meu foco está fora. Não está em mim. Entendeu? Entendi. Não. É estar em mim e eu estou aqui. Eu estou em mim. O tempo todo. E aí eu estou aqui conversando com você, mas eu estou em mim. Eu não estou em você. Entendi. E é uma sutileza que faz toda a diferença. A outra coisa que faz com que a pessoa consiga meditar melhor é ela entender que a dimensão mental não é... Uma vez Jesus falou assim. Você acha que você é inteligente? Não acha. Eu. Você acha que a inteligência é a sua maior virtude? Não acha. Eu. E ele falou. E se eu te falar que eu tenho o maior defeito? Como assim? É. É o que te impede de subir. Porque você fica sempre pensando. É muito inteligente. Fica sempre pensando, sempre pensando, sempre pensando. Esquece de sentir. Esquece de começar a entender a energia. Porque é só através da emoção que você entende a energia. E depois não sobe. Então as pessoas querem ser muito inteligentes e muito ativas. E muito isto e muito aquilo. E muito controladoras. E saber de tudo. Não sobe o traduzido. Não se eleva para meditar. E elas querem estar tudo. Se você notar antigamente, quando a pessoa não tinha nada para fazer, fazia assim. Hoje em dia, quando a pessoa não tem nada para fazer, fazia assim. Vai no Facebook. Vai no Instagram. Vai na... Então ela não para para entrar dentro dela. Tem gente que antes de ter... A maior parte das pessoas... Antes de dormir, está ali no Insta vendo as últimas novidades. Pum. Acorda. Insta. Últimas novidades. Que horas? É que ela vem aqui. Quando é que isso vai acontecer? E depois... Ah, eu sei que meditar ajuda. Então eu preciso meditar. Então senta e querem que faça assim. E você já está no paraíso. Já se levou. Já... Não. Demanda mesmo. É um treino, um exercício. Até porque o estado meditativo é um estado em que você, depois que sai de lá, tanto que eu tenho muitos alunos que falam, eu não quero sair de lá, é que é bom. Então, mas usa lá para estar aqui. Tinha uma aluna que tinha um bebê. E o neném, né? É... Dois meses. E ela falava, não, porque eu agora sou mãe, já não consigo meditar. Eu tinha tempo para mim, agora eu não tenho. E eu falava, medita quando está trocando a fralda. Medita quando está amamentando. Ai, eu ia falar isso. Falei, gente, imagina meditar amamentando, deve ser uma delícia. Exato. Ah, mas eu não sei meditar. Fecha o olho e fica com você. Só isso. O Dalai Lama tem uma frase que eu adoro, que é... Os rituais budistas têm quatro horas por dia. Se não puder fazer quatro, faz duas. Se não puder fazer duas, faz uma. Se não puder fazer uma, faz meia hora. Se não puder, faz cinco minutos. Se não tiver tempo, pensa no assunto. Pensa no assunto e já está tudo bem. Mas faz alguma coisa. E não que, não, eu só vou meditar quando eu estiver num lugar e tiver três horas para poder estar comigo. E depois tiver um incenso e uma... Isso não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. Precisa de um ambiente. Precisa de tudo fora. É, tudo fora. E essa coisa que tem gente que dorme. Fala, mas eu durmo toda vez que medito. Então, sabe o que eu respondo? Então, que bom, estava cansada, né? Mas aí adianta? Adianta tudo. Porque eu pergunto, como é que você acorda? Aí eu acordo um ótimo. Então pronto. Porque olha só. E tem outro truque, que é quando acordar, começa de novo. A décima vez você não vai dormir. Porque só estava cansada. Ai, eu estou num estado de meditação. É diferente a presença, tá, Brasil? Eu deveria estar vivendo com outra roupa. É diferente estar na presença dessa mulher, tá bom? Vou encerrar esse vídeo bem tranquila. Lembrando vocês que vai ter mais a Alexandra. Semana que vem teremos a Alexandra de novo. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Se inscreve no canal dela. Curte. E fica por dentro desse estado maravilhoso. Beijo. Tchau. Tchau.